O que é o amor de Deus? Acredita mesmo? Então me dá um beijo pelo amor de Deus? O que foi? Essa foi boa Então me dá um beijo pelo amor de Deus? Por que não? Só um beijo, pô Ah, então tu não acredita, pô Acredita desse... Ei, aí tu acredita desse jeito Sim, mas eu tenho que provar o meu amor pra o meu senhor Não é pra vocês Pergunta que eu fiz Mas tu acredita no amor de Deus? Aí tu dissesse que acredita Mas o beijo é pelo amor de Deus, pô Então me dá um beijo pelo amor de Deus? Mas tu não O que foi? Hã? Só um beijo, pô, você não acredita? Então não acredita desse jeito, pô Então me dá um beijo pelo amor de Deus? E aí? Não? Por que, pô? Acabasse de dizer que acredita no amor de Deus, cara Vai me negar o beijo, hein? Pô, Deus tá vendo, viu, cara? Mas só um beijo, pô Não Não acredita não no amor de Deus, né? Vê, é pelo amor de Deus, pô Hã? Eu ia ter que beijar Não, mal, tô falando sério, é, pô Tu não acredita no amor de Deus? Então, pelo amor de Deus, tu me dá um beijo Hã? Não, menino Deus tá vendo, hein? Beleza Tu é louco E aí? Não Hum, só um Não, menino, para Tá bom Quem sabe outro dia você me dê uma chance, né? E aí, tovinhas Esse desafio escroto que vocês acabaram de ver Foi o Carlos que me mandou lá no meu Instagram Esse que tá aparecendo aqui embaixo Rafael Chocolate Então vai lá, me segue lá Porque eu posto foto, faço live, faço história E deixo você informado de quando tiver vídeo novo aqui no canal E você ainda pode comentar na minha última foto Que aí talvez eu possa fazer o seu desafio aqui nesse canal E vamos lá Vamos começar o Toba Responde 6 E vamos começar a responder umas perguntas que eu pedi a vocês lá no Instagram E como o público desse canal é um pessoal educado Fino Elegante Formal Com certeza as perguntas serão muito inteligentes Então vamos lá Vamos começar as perguntas aqui Primeira pergunta foi de Nildo Gabriel Ele perguntou Daria o... O Bubum Pra salvar seu amigo de um atentado terrorista? Olha pra minha cara É claro que eu dava É um amigo, véi Mas tô tranquilo que eu não vou ter nenhum amigo que vai sofrer nenhum atentado terrorista não Filho Oi pai Sabe aquele seu amigo? Iago Sei, fala logo que eu tô gravando aqui né Sabe Iago? Isso aí é aquele cavalo safado? Não, tô ele mesmo Ele tá no Iraque Aí ele foi sequestrado E a rétube Penseu o cu Lua Alessandra perguntou Sabe como enlouqueceu um homem nas preliminares? Mas eu sei Mas eu sei O que é que eu faço? Quando ele vem com o negócio dele balançando pro meu lado Eu dou um chute no negócio dele junto com o ovo Que aí ele sai correndo louquinho Doutor Lins perguntou Tu já lavou o pênis de um cavalo? Mas eu lavei, lavei, lavei bem direitinho Mas tão direitinho, tão direitinho Que quando entrar no teu rabo vai entrar direitinho também Brian Com o resto esquisito nome que eu não sei falar Perguntou Já se acostumou a ser brocha? Eu quero saber qual a moleque que tá falando da minha vida por aí Maurício Silva me desafiou Afurar uma fila na cara de pau A fila é enorme Oxi E aí Pedrão Tudo bem, tranquilo? Obrigado aí por guardar meu lugar Obrigado aí Cala a boca aí Cala a boca aí Oi? Não, eu conheço ele, pô Sim, mas eu também conheço Não, eu conheço ele, pô Eu conheço ele, pô Ele é brother, todinho É uma chimene, olha É um pouquinho na ver, hein? Das antigas, das antigas aqui meu brocha Tá aguardando meu lugar É um pouquinho na ver Há cinco minutos que a gente se viu ali Quando foi? É um pouquinho na ver Eu conheço até ela também aqui, ó É não? É ou não é? Aí, tá vendo ela confirmando aqui, ó Tá vendo? Daqui a pouco tá vendo um brocha meu aí Eu pego ela aqui na minha frente, mas não tem problema não, né? Não é, rapaz, mas... Acho que dá, pô Dá pra todo mundo Tem espaço aqui Eu deixo o espaço aqui mais aberto aqui Pra quando ele chegar ele entrar Inclusive o meu, né? Hã? Não, pô Tu fica aí Pô, espera aí, Pedro Tu das antigas Tu não vai fazer essa brotheragem comigo, não É? Ush Você das antigas? Pera aí Das antigas, pô Tu é meu brother, pô Você é doido? Obrigado aí, pô Não é feito dinheiro Hã? Não se empresta não E é? Não se dá É mesmo, cara? Não, mas... Nunca vi isso não Tu é brother, pô Tu não quer brother Tu nunca escutado isso não Não, pô Mas tu é brother Tu é brother Tu é brother Tu oxe Oxe E aí, Maria Tudo bem, Maria? Tudo tranquilo? Tá aqui na tua frente, viu, Maria? Obrigado, viu, Maria? Quanto tempo, ué? Parra sumida, véi Hein? Obrigado aí, obrigado aí Por guardar meu lugar, viu? Valeu, viu, Maria? Fica travada aí, entende? Fica furando a fila aqui na cara de pão mesmo Que é pra adiantar o serviço Pagar logo as contas, não é não? A gente tem que ser picareta mesmo, não é não? Hein? É ou não, Maria? Oi? Oxe Ei, é tu que é Josefa, né? Obrigado aí por guardar meu lugar Fica aqui na tua frente, viu, Josefa? Obrigado, Josefa Poxa, é tu que é Beatriz, né, menino? Conheço, eu te conheço, pô Fica aqui na tua frente, aqui, viu Tranquilo, né? Beatriz? Beatriz, é tu mesmo, menino Tá aí, tá aí Tá se fazendo de quem não me conhece aí Oi? Tá ali, menino Dali do mercado Tá lembrando, né? Oxe A gente comprava carne junto, tudinho Que menino É o que, menino? Não era, não é, né? Quem é? Oxe E ela? Ela, né, Joaquina, né? É, menino Obrigado aí por guardar meu lugar Quer ficar aqui? Fica Mas eu não guardei teu lugar, não Guardou Tu guardou, moleque Guardasse não, Beatriz? Não, senhor Ô, chapô Vambora 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 Tanta gente me pediu pra fazer com as músicas de WM Que fica impossível eu não fazer, né? Ei Nossa, que delícia Esse baile tá uma uva, hein? Oh, DJ Tá bebo? Tá roubando a brisa, por Então solta de novo pra nós o Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. De vocês duas, qual a bumbum mais bato e qual a bumbum mais pular? Sabe não? Ah, pensei que sabia, pô. Tchau. Ó, ó, tudo aí? Nem vem que eu já não tô bom. Vou ser rabudão. Ó, nem vem que eu já não tô bom. Vou ser rabudão. Hoje eu não tô bom, vou ser rabudão. Joga tudo, então chama aquela amiga que representa se concentrar. E senta, 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 senta. Fica rabetânia, ó. Fica rabetuda, vai. Fica rabetânia, ó. Fica rabetuda, vai. Fica rabetânia, ó. Fica rabet... Já tirou? Sobe, danada. Quanta tchutchuca jogada no chão. E aí, já tirou, já tirou? Eu não já disse, sobe, danada. Quanta tchutchuca jogada no chão. Desce carraba, meu balancei, balancei do mundão. Sobe, danada. Quanta tchutchuca jogada no chão. Desce carraba, meu balancei, balancei do mundão. Sobe, danada. Quanta tchutchuca jogada no chão. É, os meninos lá do Perigosamente, né? Deixa tua rabá descer, deixa tua rabá subir. E é isso aí, Tobi. Esse foi mais um Tava Respondo. Se você gostou desse vídeo, aperta esse like. Se você não for inscrito, é inscrito aqui nesse canal. Se inscreve, por favor. E se você quiser me mandar um desafio, vai lá no meu Instagram, Rafael Chocolate, me segue lá e comenta na última foto o desafio que você quer que eu faça aqui nesse canal. É isso aí. Assiste o último vídeo que vai aparecer logo aqui depois. Essa semana tem mais vídeo novo aqui no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho